Quando ela tá dançando, eu me enxergo tudo azul Parece que o coração bate dentro do bumbum Quando ela tá dançando, eu me enxergo tudo azul Parece que o coração bate dentro do bumbum Ela empina e bate, empina e bate, empina e bate, que bate, que bate, que bate Ela empina e bate, empina e bate, empina e bate, que bate, que bate, que bate Loira classe A! Eu tô gostando, tô, eu tô querendo Quando vejo esse novinho, meu coração vai fervendo Eu tô gostando, tô, eu tô querendo Quando vejo esse novinho, meu coração vai fervendo Quando ela tá dançando, eu me enxergo tudo azul Parece que o coração bate dentro do bumbum Quando ela tá dançando, eu me enxergo tudo azul Parece que o coração bate dentro do bumbum Ela empina e bate, empina e bate, empina e bate, que bate, que bate, que bate Venha todas as novinhas empinar com a Laura Classe A Quando ela tá dançando eu enxergo tudo azul Parece que o coração bate dentro do bumbum Quando ela tá dançando eu enxergo tudo azul Parece que o coração bate dentro do bumbum Ela empina e bate Ela empina e bate Ela empina e bate Ela empina e bate Empina e bate Empina e bate Que bate Que bate Loira 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 Classe A Tchau, tchau, tchau